Yo Come on the bell Tsunami Yo Yo Kodira gotuma afnubata afnusot Kodira gotuma afnubata 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 afn Música Nunca me dá mais nada O que é isso que seja tonta a gente, não? Não, eu não sou, eu não souеюсь Porque eu sou a minha mãe, não sou eu morrido Eu não souberto não, não posso te falar tora Porque eu sou a mulher e me sope a próxima Lembre-se com você não dá Você quer dizer, eu sou des選-me Você é um deser-se, eu sou deser-se Eu sou um deser-se Você é um deser-se Você é um deser-se Eu sou um deser-se Eu sou um deser-se Você é um deser-se Você é um deser-se Você é um deser-se Você é um deser-se . . . . Sáthi-sangha-dhani-kô, dukha-pá-kô-ma-ja-s-tolá-sáth-dini-chani-kô Sáthi-bhai-haru-mé-ra-sab-já-ná-fotá-chan I love you-y-yá-r-ban-né-sáthi-haru-kotá-chan Cháin-de-ne-kói-mala-gaf-a-n-ne-gaf-a-di A-gá-di-se-máy-mú-jí-kú-ra-ká-t-ne-pachá-di Gham-a-ndi-ho, I'mi-gham-a-ndi-bro I'mi-gham-a-ndi-ho I'mi-gham-a-ndi-ho I'mi-gham-a-ndi-bro I'mi-gham-a-ndi-ho I'mi-gham-a-ndi-bro I'mi-gham-a-ndi-bro I'mi-gham-a-ndi-b-ro I'mi-gham-a-ndi-b-ro I'mi-gham-a-ndi-h-t-im-r-a-f-i-garu-kí-rú-p-kô-gham-a-ndi-ho Hey! Sáb-já-ná-gham-a-ndi-yá-t-e-s-bharí-s-hú-t-i-yá Shог-a-ndi-há-ndí-h-hí-b4 I'mi-gham-a-ndi-h-b donde-hí-bhuh-a-ndi-hú-gha-ndi-h-c-a-ndi-he-h God My darling and I am gamma-a-ndi-gham-a-ndi-hú-t-a-ba What can I do to say, you can get better What can I do to say to you, there are mine Dude to work by me, everything you can do I'm Guan-a-na-and-h-bu-an-hu-oh I'm look here to develop I'm pu-ha-ndi-ah-ndi-h-c-h-u 動vedi ang society globe data deelia e faz as 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 Não vale que a tia afnou gormã